oi pessoal só tá aqui com mais um review de tags pessoal e dessa vez eu vou responder a tag youtuber menino como eu comecei no meu canal tá pessoal então pessoal é essa é uma tag muito legal e se você quiser conferi-la vem com a gente pessoal são 7 perguntas eu anotei toda a loja aqui tá no papel para não ter que ficar com o celular na mão né gente eu tô muito feliz hoje porque hoje o canal de cabelo completou um ano pessoal completou um ano hoje tá desde 14 de setembro de 2014 que eu começo a gravar vídeos e hoje é 14 de setembro de 2015 e completou um ano eu já gostei um vídeo né é fazer que eu gritei aqui fora já gostei se você quiser conferir vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e pessoal vou responder a tag né vamos lá primeira pergunta o que te inspirou a começar a fazer vídeos gente o que me inspirou a começar a fazer vídeos pessoal pessoal deixa eu ver gente tudo assim né porque eu sou uma pessoa tem um monte de coisa um monte de coisa mesmo só eu mostro meu quarto que meu quarto tá meio bagunçadozinho mas se eu se eu fosse gostar vocês vão ver se tem um monte de coisa no meu quarto eu só tenho um monte de coisa mesmo então eu comecei a assistir vídeos no youtube acho que foi no ano de 2012 2003 por aí assim aí é no ano 2014 ano passado eu conheci um canal no youtube que é o canal toys and travels que é do Fabrício Marvel né que até hoje existe tá gente até hoje eu assisto ele e foi o que me inspirou a fazer é o meu canal é como foi eu assisti um vídeo eu tava assistindo episódios de hora de aventura e apareceu um vídeo de bonecos de hora de aventura que foi no vídeo foi a marceline a princesa caroço né o filme de passar do jake o rei gelado aí eu fui lá ver aí eu conheci o canal toys and travels aí eu peguei e me inscrevi e toda e toda ficava assistindo os vídeos de bonecos dele aí eu parei para pensar se é eu tenho muitos bonecos eu tenho muita coisa mesmo porque eu não pego meus bonecos e compartilho para as outras pessoas então foi assim que surgiu o canal o Wilson Gabriel gente na verdade era para ser toys and action tanto que se vocês forem ver lá é no banner grande né que tem lá vocês vão ver toys and action vídeos de vídeos de grande ação todos os salvos só que eu não sabia que era para eu fazer um e-mail com nome toys and action aí eu coloquei o meu e-mail mesmo isso Gabriel né aí é saiu lá o Winston Gabriel mas ela para ser toys and action mas não tem problema tá gente segunda pergunta quanto tempo você se vê e seu canal do YouTube 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 há cinco anos gente tem 12 anos é assim quando eu vou ter 17 né 17 anos e eu me vejo aqui falando com vocês agora falando no caso há cinco anos vai ter quatro anos de existência no canal quatro cinco anos de existência no canal então eu tô vendo aqui nesse mesmo lugarzinho falando para vocês é agradecer a você por todo o apoio então é assim que eu me imagino para continuar a fazer vídeos de bonecos até porque é eu vou ter filho né gente meu maior sonho é ter filhos tá e quando eu tiver filhos eu vou comprar bonecos para meu filho eu vou pegar esses bonecos para fazer review no meu canal então eu não vejo assim daqui a cinco anos mas claro que com 17 anos eu não vou ter filhos eu só tô falando daquelas 20 25 anos né quando tiver que 25 anos muita terceira pergunta quanto tempo você está no YouTube e você já teve outros canais gente eu já tô arrumando né claro no YouTube eu não tive nenhum canal a quarta pergunta que mensagem você está tentando transmitir com seus vídeos a gente é mensagem de amor paz né até porque gente eu comecei a fazer os teatrinhos né e agora recentemente as novelinhas inclusive eu fiz uma nova linha que é pai fútil e filha carente que já tem dois episódios lá né dois capítulos né se você que dois e quatro né se você quiser assistir vai tá aqui no link embaixo na descrição desse vídeo é e eu faz que me inspirou gente eu vejo as pessoas sei lá com muita malícia né muita maldade realmente no coração aí foi isso me inspirou a fazer esse teatrinhos essas novelinhas para ensinar e indo para pergunta que mensagem eu tô tentando eu transmitir com os meus vídeos amor paz gente uma coisa que eu não gosto é quando eu vejo pessoas de oito dez anos é falarem ah às vezes eu tô brincando de brinquedo é uma pessoa porque você tá brincando de brinquedo você já tem 12 anos você é velho aí eu falo sim mas a minha vida quem escreve sou eu né se eu não quiser brincar de brinquedo até os 20 anos eu vou brincar a vida é minha né mas eu fico muito triste quando eu vejo pessoas de oito dez anos falarem ah eu não gosto mais de brinquedo não eu já tô grande gente se você é criança está assistindo esse vídeo aproveite a sua infância gente porque quando vocês estiverem adultos vocês vão querer voltar à sua infância e aí já vai ser tarde demais então eu fico muito triste com isso eu fiquei sabendo que a infância vai até os 13 anos e a partir dos 14 anos já é adulto então eu já tenho mais um ano um ano só para ser criança né então é eu tô muito triste por isso que eu quero essa criança para sempre então fica aí aproveite seus momentos a sua infância é quinta pergunta as pessoas pessoas da escola sabem sobre o seu canal mais ou menos gente meu canal não é um canal muito conhecido né mas é as pessoas da minha sala né o meu é o sétimo ano A e tem um outro sétimo ano B né o sétimo ano C só que o sétimo ano C é a tarde né só é o sétimo ano A e B para amanhã que eu estudo de manhã só essas duas turmas que eu não saiba que sabe sobre o meu canal né ela tá no sexto ano quinto ano tá voando eu não sei se sabe mas se sabe nunca vinha não falar para mim sobre o meu canal não sabe e é sexta pergunta o que o seu nome de usuário significa gente meu nome de usuário Toyser de action ia ser brinquedos e ação né Toyser de brinquedos action e ação no caso figuras de ação né que no começo do canal só ia fazer meu canal ia ser só de brinquedo aí depois que eu fui abrindo para outros públicos aí eu comecei a fazer desafios tags receitas de viagem teatriz novelinhas gameplays né que hoje tá assim eu quero abrir muito mais o meu canal tá gente eu não quero que seja só um canal não só um canal de menino não só um canal de menina entendeu eu quero que seja um canal voltado para os dois públicos e também quero seja um canal voltado para todas as idades que todos possam se divertir então o meu nome queria ser ia ser isso figuras de ação né e o ministro gabriel o nome mesmo sétima e última pergunta indique três youtubers mirins para responder essa técnica Riana do canal Toyser de turnos é deixa eu ver Felipe do canal FR Gamer tá gente eles não são youtubers mirins tá mas são youtubers né fazem vídeos então é e o outro gente é gostaria de ver o Fabrício né o Fabrício Marvel do canal Toys Toys Travels respondendo essa tag também então tá aí Toyser de Tunes FPR Gamer e Toys and Turbos tá então foi isso pessoal se vocês gostaram desse vídeo clique em gostei se inscreva no canal compartilhe esse vídeo em todas as sociais Facebook Instagram Twitter com mais e valeu até os próximos vídeos gente muito obrigada beijão enorme para vocês todos 90 inscritos e por um ano deixe a atenção no canal Insta Gabriel e voeu até os próximos vídeos Adiós!